Música 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 Nossa, pior que tem a luz na minha cara agora Fudeu, agora não vou jogar porra nenhuma Onde que eu coloco o fuse? Seu cu Eu vou entrar morrendo daqui a pouco Você vai ver Como assim, esse cara não morreu? Não sei Mano, eu dei bala pra caralho Eu meti muita bala no cara Vou usar o membro do Patif Estou escutando passos Estou escutando passos Opa, mais cinquenta? É, ué Ah, bom então, vou entrar Não sei se é o que vocês já reveram também Está saindo de lado Olha, está saindo de lado Volte ao proteger o convite Seu buceita Derrubei, eu derrubei Ou será que não? Está deitado, está deitado Vai, entra Entra, está deitado Zoei lá Vai lá Ah, está deitado Caralho E a bicicleta Cal apodrecida Nossa, nego, foi mal, hein Nossa, de novo Vamos lá Quando eu falo isso, eu sou louco Que merece Olha o Donaldinho aí, ó Quebrou, velho Tomou no cu aqui, cuzão Opa, socorro, 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 Lima Está no cantinho, Lima Na janela, está na janela, Lima No cantinho Eita porra Deitou? Sim Estou indo, estou indo Vem cá, Rodrigo, vem cá, Rodrigo Ah, não está de caveira não Estou louco, Igor Eu não estou louco Está subindo o rapel Rapel aonde? Rapel aonde? Fala aí com o Rush Não sei, você vai ficar com o teu barulho Porra, pelo amor Eu sigo Está aí, porra Olá, Marilene Me morreu Matei Matei na cagada É ó, o cu ó O cu tá como? Cagado Vou entregar um doido A gente quebra aqui Eu fui avistado Ai, fudeu, tem um cara aqui Tem um cara aqui, socorro, socorro Meu Deus Do céu Onde é que eu vou? Ai, senhor Quebra essa desgraça, sacana Filha da puta Errei Boa, Rodrigo, mata aí Muito bem, Rodrigo Muito obrigado Quebra aqui, ó Quebra aqui Eita, não tem ninguém E, 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 e Eu falei que eu entrego um doido, né, nego? É, é, ué Atividade Ele me amare... Morreu Caralho, eu dei uma dosada nela Não Posso meter o louco, Igor? Posso meter o louco? Vai, 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 mete o louco Mas mete o louco atirando Ai, desgraçado Meu Deus do céu Isso aqui é calmo, mano Entra pelo buraquinho lá que eu fiz, Rodrigo Entra pelo buraco que eu fiz Isso Tá na direita, tá? Tá na direita Tá na direita no cantinho Perto da árvore, levanta, cara Aí não, cara Aí mesmo Falei, perto da árvore Boa, boa 5 segundos Aí, no buraco aí Aí, entrou Ah, caramba Mas a gente vai contar a vitória agora não? Que a gente vai tomar no cu daqui a pouco Certamente que sim É sempre assim Se a gente perder, a gente não vai botar o vídeo no ar Ah, eu já vou falando logo Dou a letra Tiva ideia, tiva ideia, tiva ideia Tiva ideia, tiva ideia Olha, o cara tá... Não Em cima O cara foi quebrar a porta O cara foi quebrar a porta e ele matou, mano É, nas escadas eu acho Mostrei Morreu Ah, eles me viram, véi Tinha mais um Mula Tá na mão do Fafá Ele matou Tu é cego? Tem um Jagger aqui, tem um Jagger aqui, meu Deus Errou Socorro, 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 meu Deus Eu entorto o meu corpo todinho aqui, mano Ai, meu Deus Olha, o Jagger O Jagger tá aqui, ó Ai, desgraçado Filha da puta Beleza, eu vou entrar mais na cautela Vou parar de ruxar Arrigou Errou Meu Deus do céu Ô, Fafá, nem assim você mata, Fafá Não Meu Deus, Fafá Que que é isso, mano Alimento Bora comunicar com o Fafá A gente devia ter feito isso no começo, né Mas a gente não pensou Oi, Fafá Oi Pô, Fafá, tu também tá ruim, hein, Fafá Foda-se Oi, meu chapa Pão Pão Não já era, pessoal Não já era não, pô, relaxa Não morre, Igor Olha lá, Igor, passou um cara aí Eu sei, tô vendo aqui Morre! Morreu! Corre, meu Deus Errou, 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 errou Aí, aí Puta que pariu, que que foi isso, pelo amor de Deus Tá uma vergonha Direito Boa, boa, boa Morre Nossa Ô, peguei recruta, mano, é sério? Agora sim, agora que nós vamos perder mesmo Certamente que sim Todo mundo vai ver esse vídeo achando que a gente ia ganhar, então É Caralho Se o vídeo foi postado, depois a gente vai ganhar Tomar no cu, mano, o cara tava quietinho ali, velho Ih, o Fafá tá vivo? Meu Deus, Fafá Tá na hora, hein, Fafá Opa, os 4K que a gente queria, hein, Fafá É agora, hein Calma, fica calmo Fica calmo Mete o louco, mete o louco Muito bem, Fafá, você jogou muito Muito, muito, muito Aceita até uma revanche, vambora uma revanchinha com ele Aqui tem coragem Vou de metranca Vou entrar dando pré-faro infinito Cê é o bichão mesmo, hein, doido Tem um pentelho na minha boca, mano Ah, vai tomar no cu Que cachoeira Tem um pentelho na sua boca aí, Igor Na moral, já viu que era bom, mano Matei mesmo, pô Acabei de tirar aqui, você vai ver na câmera Peguei Olá, Marilene Tem dois Falta um Boa, caralho Já volto, rapidinho Vou beber água Não, vamos falar uma coisa aqui Porque ele vai beber água Ele só vai ver na hora de editar o Gilto, certo? Não, não, imagina isso O Igor é Pina da puta Corno Otário Vai ver só na edição isso, certo? É um pau no cu É um pau no cu do milho É um pau no cu do caralho, mano Aí, ó O que ele vai fazer? Eu já até sei Ele vai colocar essa parte aqui Que ela é preta e branca Coisa de gente burra Otário Otaríssimo Ele tá cudendo Ele tá cudendo, fedendo o cu E a boca com o penteiro Ele tá fazendo chupendo Penteiro, mano? Que nojo desse cara, mano Que nojo desse cara, mano Eu sinto nojo desse cara, mano Que nojo desse cara, mano E aí, ó viadão Penteiro na boca, mano Ah Viadão, né? Ah, mano Para, mano O nome do canal do cara É nome de bicicleta aí Puta merda, mano Nem pra ser cargueiro Não Não, na moral, mano Eu quero que ele assista esses vídeos E veja isso com você, mano Que nojo Qual foi, né? O que vocês tão falando de mim? Já tomou Já tomou Já tomou Ai Ai Porra Levei dois Só vamos, filhão Aí, ó Como é que eu vou dronar? Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu tô marcando, tô marcando Tá aqui, ó Vai pra esquerda, papá Vai pra esquerda, papá É, cada um de um lado, cada um de um lado Isso Boa, garoto O Lima tá jogando demais hoje, mano Só hoje mesmo Ô, louco, meu tio Esse cara assiste nós mesmo, hein Quietinho, só esperando os caras aparecerem ali, moleque Já É claro, ó Dá um tequinho, peraí Vou te mostrar que eu tô te vendo, calma, hein Não, não, não Igor Star, Igor Star Tô te vendo, cê viu, né? Eu vi, mano Estrelou pra caralho Porra, tô com lisão aqui, ó Vocês tão deixando o cara proteger o contêiner, velho? Vai tomar no cu, sério mesmo Não consegue, né? Pula, desgraça Caralho, mano Porra, véi, só eu matando, véi Qual foi? Vambora Já me pegou, não? Nossa, véi, batatei a porra toda aqui Boa, caralho Comecei o louco, comecei o louco Já achei, já achei, já achei Boa Peguei Tá bom Vamo ganhar, vamo ganhar? Eu acho que sim Só vamo, filhão Vambora ganhar essa porra Atrás Salvei Boa, 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 garoto Se deu um seu buceta no cara, fi Se deu um seu buceta pra salvar o Igor Bucicet Muito bem, Rodrigo Você mandou muito Que horror Só por Deus, irmão Como eu sou burro, véi Cara, não tem gente mais burra do que eu nessa porra desse jogo Ele vai voltar aqui Essa desgraça desse jacal, mano Cuidado com essa janela Cuidado com essa janela que ele vai voltar Toma, seu trouxa Vai na calda do jacal pra você ver Entendi, entendi, entendi Porra, eu ia correr lá fora igual um doido, mano Ô, Rodrigo Se eu fosse fosse eu nem apertaria o touchpad agora Vá até o local do container Aperta não, véi Não vou apertar não Aperta o touchpad Só pra tu sentir o drama do Fafá Porra, até o Fafá que não mata porra nenhuma tá na tua frente, Rodrigo Calma, sua trouxa Tem um cara comigo aqui Mãe não, mãe não Que isso? Vem, 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 vem Tá trocando Vem cá, vem cá, tem um cara comigo aqui Ah, tô falando, véi O cara tá passando a cala também Ah, não, ele deu a volta em mim Boa, 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 boa Ô, Twitch, mata o cara aí, Twitch Mata, mata, mata o Twitch Boa Tá embaixo, Rodrigo Não, tá embaixo não, tá embaixo não Tá dentro, tá dentro Ué, mas eu vou agitir na aqui, não? Eita, porra Pessão Nossa, Fafá, Fafá Calma, Fafá Vai devagar, vai devagar Para, vai devagar, vai devagar Vai devagar, cara, não faz barulho não Vai mirar, vai mirar Ele tá ali, ele tá ali Não, ele tá atrás do botão Infelizmente a gente perdeu o jogo Boa, boa Ótimo Duas partidas perdidas Tá bom, vamos pra casa, ó A gente jogou bem pra caralho, filhão Carreguei Quero pedir desculpa aqui Eu vou falar um pouco baixo Que tá de manhã São seis horas da manhã Não sei se tem vizinho dormindo aqui Mas eu quero pedir desculpa Por essa demora de vídeo Espero que vocês entendam do meu lado Eu tô trabalhando duro aqui Acabou de baixar o vídeo do Patife Mas enfim Eu virei a noite editando esse vídeo pra vocês Vocês podem ir lá no meu Facebook E ver lá que eu postei um print lá De quando eu comecei Agora são seis horas da manhã E eu vou mostrar um print pra vocês aqui agora De como é que ficou a edição Tem pouca edição Vamos dizer assim Mas Foi um vídeo feito assim com carinho Pra vocês dar uma risadinha aí E Eu já tô gravando Orgas aqui Pra eu poder tentar soltar o mais rápido possível pra vocês Beleza? Passa no canal dos malucos Tá na descrição aí Espero que vocês tenham gostado Salve Fafá que participou aí Tamo junto A gente encontrou ele na partida Desculpa essa cara de morto aqui ó Agora eu vou dormir um pouco Que eu tenho que editar um vídeo de Zelda do Patife Provavelmente já deve ter saído lá no canal dele Não sei Mas é nóis Tamo junto Beijo na bunda E até segunda Tchau 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 Tchau